Aprovado e solicito, senhores deputados, que eu subscrevo. Passe a primeira fada da ordem do dia. Compreendo a discussão, votação de parecer sobre proposições, sujeito e apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.012, de 2018, em primeiro turno de autoria do Governador do Estado, que altera a Lei nº 22.914, de 12 de janeiro de 2018, dispõe sob sessão de direitos creditórios originários de crédito tributário e não tributário do Estado. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso, parecer concluído pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Em discussão. Em votação, senhores deputados, que aprovam parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago, senhores deputados, se alguma matéria ser apresentada na terceira fase. Em não havendo e cumprir a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a levatura da ata em certos trabalhos. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Obrigado.